Aquele tem músculo que vai cambalhando Sorrindo e cantando a cumprir Sua cima, já foi o proprietário aqui nesta vida A mansão mais linda da rua de cima Porém, certo dia o amor arranjou E tudo passou em nome da barra E todos pegou no começo da mão Aquela mansão proibiu sua entrada Amor é madame, orgulhosa e rica A mansão bonita lá é sua Assim fez o homem honesto e ao galo Com esquadrapado e vencido Amor é madame, orgulhosa e rica A mansão bonita lá é sua Assim fez o homem honesto e ao galo Entrega bebida, entrega da vida E no santo imoral Enquanto eu te dorme na calça da fria Aquele que um dia foi homem de bem Em tampa de braço, a felicidade mora Quem foi ele outrora Quem foi ele outrora, mulher de ninguém Agora é madame, orgulhosa e rica A mansão bonita lá é sua Assim fez o homem honesto e ao galo Bom, isso é da palavra A mensão bonita lá é sua Assim fez o homem honesto e ao galo A mensão bonita lá é sua Se a terra é sua Tchau e bora